Equipe Acho Lindo Equipe Acho Lindo Equipe Acho Lindo, volume 7 Chegando aí Música do meu parceiro MC Cabeça E aí, Cabez? Tamo junto Essa ficou nervosa, hein, Cabez? A pedido da galera Acho Lindo aí O lojinha que trafica Por lojinha elas querem Querem sentar na pica O gerente que fornece o lojinha Esse é o volume 7, galera Equipe Acho Lindo Ela tá na onda Brisada, dando só sentada Braba, caçadora de aventura Se amarrou na minha pegada Ela tá tarada, tarada Ela tá tarada, caçadora De aventura se amarrou Na minha pegada, tarada O inimigo fecha uma porta E Deus abre 10 Esse é o lema Equipe Acho Lindo Virei traficante Traficante de escoca Virei traficante Traficante de escoca Sou o dono da boca Sou o cara a vida louca Sou o dono da boca Sou o cara a vida louca O gerente que fornece o lojinha Que trafica por lojinha Elas quer Quer sentar na pica O gerente que fornece o lojinha De traficante DJ Everton Detona Detona Copia essa também aí, coborré Equipe Acho Lindo Volume 7 Volume 7 É... Copia aí Equipe Acho Lindo Equipe Acho Lindo Equipe Acho Lindo Volume 7 Chegando aí Para a vida louca